Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Helga do canal Primissas Garden Estou trazendo para vocês hoje mais um vídeo E o vídeo que eu vou trazer para vocês hoje É desta linda suculenta que já está aparecendo no vídeo de vocês Que é a Calanchoe Gastones Bonieri Ela tem um nome científico meio complicadinho de se falar Mas ela é popularmente conhecida como orelha de burro Essa daqui gente é uma Calanchoe super bacana Que eu tenho aqui já há um bom tempo E agora olha que é a época dela de aparecer suas flores Já está com o cachinho aqui que está querendo abrir as suas flores E eu quis mostrar para vocês como é linda essa suculenta Essa daqui é um arbusto de até 25 centímetros As suas inflorescências nascem através dessas hastes De até 60 centímetros de altura E a época da floração é exatamente esse mês Agora nessa época que nós estamos que é o outono Ela é muito bonita gente, ela fica bem bacana A minha não está tão larga assim porque eu andei tirando bastante mudas Ela estava com mais mudas embaixo Eu andei tirando porque ela estava em um vaso Onde meus cachorrinhos estavam sempre quebrando as folhas dela Então eu troquei, eu coloquei aqui nessa xícara Olha que bonito, eu coloquei ela numa xícara de barro Essas mudas maiores e as que estavam menores eu plantei separadamente E coloquei aqui nesse local, que é um local onde eles costumam vir menos Para não ficar judiando da minha plantinha Porque toda vez que ela estava bonita Eles iam lá e davam um jeito de quebrar Essas folhas estão assim avermelhadas Com essa coloração marronzinha Porque já são folhas velhas que vão caindo Está vendo? Elas estão bem judiadinhas Eu deixei essa daqui para mostrar para vocês A propagação dela Que se dá de mudas que aparecem aqui No seu caule Aparecem bastante mudas Então vocês podem estar fazendo as divisões Ou também nessas mudinhas que aparecem aqui Nas pontas de suas flores Olha que linda gente Essas mudinhas aqui Que são plantulas Que aparecem na base Nas pontinhas das folhas Não sei se dá para vocês verem Porque o sol está atrapalhando bastante Olha o tamanho dessa muda Eu não tirei ainda para mostrar para vocês Olha que legal Com raiz e tudo Com bastante folhas e outras aparecendo O legal de vocês estarem tirando para fazer o plantio É quando elas já estão com um bom sistema radicular Está vendo? Como essas aqui Mas se vocês tirarem antes também Elas não apresentam grande dificuldade de enraizamento Aqui eu tirei uma menorzinha Já está plantada Tirei ontem Que foi quando eu tirei ela do local Aqui gente Olha a coloração Ela tem esse tom esverdeado E ela forma uma camadinha cinza por cima Essa daqui não está aparecendo muito Porque já está com bastante folhinhas Bem vermelhinhas Mas isso daqui gente Não tem problema Porque ela gosta mesmo de luz solar intensa É o local onde ela gosta de ficar Está vendo aqui quebradinho? É o que eu falei É meus cachorrinhos Quando a folha está ficando grande Que ela dá essas folhas grandes e largas Verdes com esses tons marronzinhos Aí os danadinhos vão lá E machucam a minha plantinha Então eu já fiz Tomei diversas atitudes com eles Para eles não irem lá Não deu certo Então eu preferi tirar ela Aí eu tirei bastante muda E plantei aqui Porque aqui eu tenho certeza Que eles não vão ficar vindo atrapalhar O desenvolvimento dela E aqui estão as flores Eu nunca tinha visto a flor dela Apesar de ter bastante tempo Eu nunca observei a inflorescência dela E agora está abrindo aqui Eu já andei pesquisando na internet Ela dá pequenos cálices De coloração rosa É muito linda as flores delas E os beija-flores Adoro visitar essas florzinhas Gente Meu quintal aqui tem muito beija-flor Então eles estão sempre visitando E essa daqui é mais uma suculenta Que eu queria apresentar para vocês Ela é bem conhecida Não é uma suculenta muito difícil Ela é bem conhecida mesmo Eu acredito que a maioria de vocês A conheça De repente até tem ela aí na casa de vocês E eu gostaria de Eu quis mostrar para vocês Então a época de florescência dela É no outono Ela gosta de luz solar plena Se adapta super bem As folhas dela são grandes e largas Serrilhadas E saem mudas Nas pontas de suas folhas Como eu já tinha falado Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A muda como eu falei para vocês É só vocês virem destacar Vou tirar essa daqui para vocês verem Vocês dão um puxão assim Um bliscãozinho E ela sai bem fácil Tá vendo? Uma mão só Ó Tirei Olha que linda gente Aí é só vocês fazerem um plantio Com a terra bem arenosa Própria para mesmo plantio de suculentas E cactos Colocar num ambiente com bastante luz solar Que ela se desenvolve bem rápido E logo logo ela vai estar soltando novos brotinhos Também como essa daqui Tá bom? Então um beijo para vocês Fiquem com Deus Um forte abraço A gente se vê no próximo vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreva Compartilha esse vídeo Com os amigos de vocês Que gostam de suculentas Que gostam dessas de vida Assim com plantas Essas coisas Esse mundo de De plantas e flores Mostra para eles Que tem um canal legal Que está sempre publicando coisas diferentes Se vocês tiverem alguma dúvida Coloca aí no vídeo Eu vou estar fazendo alguns vídeos também Sobre dúvidas que vocês têm Então se vocês quiserem mandar para mim Essas dúvidas Eu vou estar fazendo um vídeo Para responder essas dúvidas também Em um vídeo separado Tá bom? Então um beijão para vocês Ah vou estar comentando Por lá no comentário de vocês Mandando beijo Tá bom? Então manda aí Deixa bastante comentário nesse vídeo Para mim estar pegando esses Para pegar esses comentários de vocês E estar fazendo um vídeo mais para frente Beijo pessoal Fiquem com Deus Até a próxima Tchau